Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que a reforma tributária é tão importante para a economia brasileira? Acompanhe com a gente. O Brasil tem um sistema tributário extremamente complexo e que gera, de certa forma, diversas incertezas em relação ao processo de pagamento de tributos. Nós já tentamos, por diversas vezes, resolver essa questão, mas até o momento nós não criamos uma solução definitiva. Mas afinal, por que diabos a reforma tributária é tão importante? Vamos lá. E o primeiro ponto diz respeito ao tamanho da carga tributária. A carga tributária refere-se ao total de tributos arrecadados, sejam eles diretos ou indiretos, proporcionalmente ao PIB, ou seja, ao produto interno bruto. Em 2018, a carga tributária no Brasil atingiu 35,07% do PIB. Se nós observarmos este gráfico, nós temos a evolução da carga tributária no Brasil comparativamente à evolução da carga tributária nos países membros da OCDE, ou seja, dos países ricos. Veja que a nossa carga tributária é muito similar aos dos países membros da OCDE, ou seja, nós temos uma carga tributária a nível de padrões de países desenvolvidos, ou seja, de países ricos. A título de exemplificação, na América Latina, a média da carga tributária é de aproximadamente 20% do PIB. Ou seja, se nós compararmos a nossa carga tributária com países que têm um nível de renda semelhante, a nossa carga tributária está entre as mais elevadas do mundo. Dados do Doing Business revelam as dificuldades que as empresas brasileiras enfrentam para pagar corretamente os tributos no país. Veja nesta imagem que está aparecendo para vocês, que numa escala de 0 a 100 nós ficamos muito atrás de alguns países, dentre eles o próprio México e até mesmo em relação ao Chile. Só para termos uma ideia, uma empresa em São Paulo leva em média quase 2 mil horas por ano para preparar, organizar documentos e pagar impostos. Se nós olharmos para a média dos países membros da OCDE, esse tempo é de em média de 160 horas por ano. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que no Brasil isso leva a um aumento do custo administrativo das empresas para pagar os impostos e das relações de compliance exigidas para as empresas, principalmente para honrar os seus compromissos tributários. Você que está me assistindo provavelmente está se perguntando agora, ah, então eu entendi. O problema no Brasil está ligado à elevada carga tributária? A resposta que eu devo lhe dizer é não. Na realidade, pessoal, o problema é muito mais amplo. E ele deve responder, ou na realidade, o problema está em três aspectos. É importante pensarmos na qualidade dos serviços prestados pelo Estado em relação aos tributos arrecadados e a forma como ele faz isso. No Brasil, nós temos a percepção de que o retorno social e econômico dos impostos arrecadados pelo governo é negativo. Ou seja, nós temos uma percepção de que pagamos muitos impostos e recebemos em troca serviços de baixíssima qualidade. A maior parte da população brasileira acaba vendo um imposto como um sinônimo de expropriação, porque justamente paga muito e recebe em troca um serviço de baixíssima qualidade. Em 1974, Edmar Baixa cunhou o termo denominado de Belíndia, a junção de Bélgica com a Índia. Eu vou tomar emprestado esse termo do Edmar Baixa para dizer o seguinte, Será que nós não estamos reformulando o termo Belíndia? Ou seja, o Brasil tem uma carga tributária parecida com a da Bélgica e devolve na contramão serviços públicos prestados como de um país em desenvolvimento tal como a Índia. Além disso, ao contrário do que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, a grande maioria dos tributos no Brasil são indiretos e cumulativos. Por que você não pode falar imposto? Na realidade, eu não estou falando só de imposto, porque tributo é a junção de imposto, taxa e contribuição. Por exemplo, se o salário é descontado, tem lá INSS, que é a contribuição. Na conta de energia, provavelmente é descontada uma taxa, porque é a taxa de iluminação pública. Então, eu estou falando de tudo. Mas, afinal, o que significa que eles são indiretos e cumulativos? Primeiro, impostos ou tributos indiretos são aqueles que incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços, tais como o ICMS, o IPI, a CID, o PIS e a COFINS. Além disso, os tributos no Brasil também são cumulativos, ou seja, estou dizendo que ocorre a incidência de um tributo sobre outro tributo, como é o caso do ICMS, do PIS, da COFINS, dentre outros tributos que a gente acaba tendo uma cobrança de um tributo sobre o outro. Como a maior parte da nossa arrecadação provém de tributos indiretos, ou seja, ligados principalmente a investimentos, a produção e até mesmo sobre o consumo, nós estamos onerando justamente os mais pobres. No Brasil, mais da metade da arrecadação tributária é oriunda de impostos indiretos, enquanto que os impostos sobre a renda representam uma pequena parcela, menos de 28%. Por outro lado, quando nós olhamos para os países ricos, ou seja, para os países membros da OCDE, a principal fonte de arrecadação vem justamente dos impostos sobre a renda. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que no Brasil, ao contrário do que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, a nossa tributação é muito forte sobre o consumo a partir de impostos indiretos e não sobre a renda. A título de curiosidade, no Canadá, por exemplo, os impostos sobre o consumo representam cerca de 18% da arrecadação tributária, enquanto os impostos sobre a renda representam 47%. Dados do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, do governo federal, apontam que a carga tributária suportada por um cidadão que ganha até dois salários mínimos é de quase 54%, ou seja, ele precisa trabalhar quase que 200 dias apenas para pagar os impostos. Já a carga tributária suportada por aqueles que ganham acima de três salários mínimos corresponde a 29%, ou a praticamente 106 dias do ano trabalhando para pagar impostos. Ou seja, fica evidente que os pobres são de fato os que suportam o custo Brasil. Em resumo, pessoal, vocês vão ouvir muito no Brasil a discussão de que o nosso sistema tributário é regressivo, significando justamente isso que eu mencionei para vocês, que quem paga o pato no Brasil em relação aos impostos é justamente a classe mais pobre. Além disso, a tributação no Brasil é extremamente regressiva porque incide sobremaneira sobre o consumo e a produção, e não sobre a renda e a propriedade. Desta forma, o atual sistema tributário brasileiro, dada a sua regressividade, é um dos principais causadores da distribuição de renda no Brasil e causadores da má distribuição de renda. Temos a maior carga tributária em todo o mundo a incidir sobremaneira sobre o consumo e corroendo a maior parte da renda, principalmente dos mais pobres. A piada que nós sempre fazemos em relação ao nosso sistema tributário é que ele é um modelo não Robin Hoodiano, ou seja, é um Robin Hood às avessas. Nós tiramos dos pobres para dar aos ricos. Mas afinal, como é que nós resolvemos este problema? É literalmente uma forma fácil. Qual é a forma fácil deslocar a tributação do consumo, tornando inclusive os preços dos produtos, bens e serviços mais baratos e deslocando a tributação para a renda e o patrimônio. Só para você ter uma ideia, nos países membros da OCDE, tributa-se em média 15% a transferência de patrimônio, ou seja, o imposto sobre a herança. No caso do Japão, essa alíquota chega a 55% e tendo valores muito parecidos em outros países, tais como a Bélgica, a França e o Reino Unido. No Brasil, no nosso caso Tupiniquim, a alíquota máxima do ITC-MD, o Imposto Sob Transmissão Causa Mortes e Doação, é de 8% e sendo fixo em muitos estados numa alíquota de 4%. Em síntese, fica claro para vocês aqui o seguinte, o sistema tributário brasileiro é injusto, só que além de ser injusto por pesar a tributação, principalmente sobre o consumo, ele também é muito complexo. No Brasil, atualmente, nós temos mais de 60 tributos e que em 2018 tiveram uma arrecadação de mais de 2 trilhões de reais. A complexidade do nosso sistema tributário e do número de tributos gera dois problemas imediatos. O primeiro são os litígios judiciais e o segundo, o aumento do custo administrativo das empresas, principalmente para gerir, organizar e pagar os tributos. As inúmeras legislações e a insegurança jurídica elevam substancialmente o custo Brasil. Fica evidente, pessoal, que o sistema tributário brasileiro possui uma elevada carga tributária, além disso, ele é muito complexo. Além de ser complexo, é um sistema que gera muita insegurança, tem muitas brechas e uma legislação enorme. Em função disso, nós temos diversos problemas que são trazidos por todo esse sistema tributário. O primeiro problema é a guerra fiscal. Uma vez que o principal imposto arrecadado pelos estados é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Os estados reduzem alíquotas para atrair investimentos e isso acaba gerando uma guerra fiscal entre as demais unidades da federação. O segundo problema está ligado à utilização dos créditos tributários ao longo da cadeia produtiva. Primeiro, é muito difícil a utilização e recuperação destes créditos. É um processo onde há mais exceções e, em alguns casos, até mesmo pouca transparência sobre o aproveitamento destes créditos. E um outro problema está ligado à expansão do fenômeno chamado de pejotização. Dada as diferentes alíquotas sobre a tributação de renda entre as pessoas físicas e jurídicas no Brasil, nós tivemos até mesmo uma expansão das pessoas prestando trabalho como PJ, pessoa jurídica. Diante de tantas inconsistências e incoerências, o sistema tributário sobrecarrega em demasia as empresas, estimula a sonegação e até mesmo a corrupção. Nós sabemos que o Brasil está mergulhado em uma profunda crise estrutural e a única forma de sair desta crise passa por uma agenda de reformas. Dentre elas está a reforma tributária. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que nós percebemos neste vídeo é que a nação brasileira não poderá escapar de uma reforma tributária. Aliás, nós já estamos atrasados neste processo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto